Eunice é a cuidadora da Margarete há seis anos. A paciente levava uma vida normal. Aos 49 anos foi diagnosticada com Alzheimer. Hoje, aos 60, já não reconhece ninguém. Além disso, tem dificuldade para se alimentar e não consegue mais andar. Desde a alimentação, a higienização e ao médico, totalmente ela é dependente de mim. A partir de agora, pessoas na mesma situação da Margarete ou que estejam aposentadas pelo INSS e comprovem que precisam de cuidados de outra pessoa, têm direito a receber 25% a mais do valor da aposentadoria. Realmente é um gasto que a pessoa tem de contratar uma terceira pessoa para ajudá-la a se organizar enquanto essa incapacidade não cessa. A decisão foi da maioria dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. O aumento vale até mesmo para quem recebe o valor máximo de aposentadoria determinado por lei. Gustavo, filho da Margarete, acha que o aumento vai equilibrar as contas. A gente teve muitas retiradas de benefícios no ano passado, principalmente dessa área de saúde, com a farmácia popular com menos medicamentos, preços aumentando, inclusive fraldas hoje em dia já são mais difíceis de a gente conseguir retirar. Então acho que isso vai acabar dando uma equilibrada no que a gente perdeu no ano passado. Essa advogada explica que para solicitar o aumento, qualquer pessoa aposentada pelo INSS, seja por invalidez, idade, tempo de contribuição ou especial, precisa comprovar que depende dos cuidados de alguém, ainda que seja um familiar. O médico vai fazer o relatório informando que essa pessoa precisa dessa assistência de um terceiro. e com base nesse relatório e com os exames, ela vai dar entrada no INSS. Obrigada. Obrigada.